da série Linguagem do Reino, generosidade na sociedade, generosidade na sociedade, bora comigo, Isaías 52, versículo 7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina, uau, o que o profeta está dizendo, como é bom estar perto de gente que tem cabeça boa, ele está dizendo, como é bom estar perto de gente que fala de coisas boas, que produz coisas boas com as palavras, e que essas coisas boas não são simplesmente coisas boas, são as coisas de Deus, como era bom, ou será bom, ou é bom, se eu e você falássemos a Linguagem do Reino verdadeiramente para os outros, generosidade é uma linguagem que precisa ser compreendida no sentido de comportamento, no sentido de empatia, de simpatia, de acolhimento, é sobre as outras pessoas, esse é o tom da mensagem de hoje, Mateus 5, 13, 14, diz assim, vocês são o sal da terra, e depois vai dizer assim, vocês são a luz do mundo, voltando um pouco, se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Você vira para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, o que está acontecendo aqui? Você nasceu para alguma coisa, e essa coisa que você nasceu, diz respeito a outras pessoas, o sal salga, a luz ilumina, não é luz para você aparecer, é luz para iluminar a vida dos outros, não é sal para ficar no pote guardado, é sal para salgar, a propósito, pensa comigo, há uma orientação aqui, de que tem horas que eu devo aparecer, e tem horas que eu devo sumir, fica a reflexão, para você que quer ficar todo o tempo aparecendo, o sal só tem efeito quando ele some, o sal no saleiro, ele é lindo, ele é branco, ele me lembra a minha terra natal, natal, que na verdade é Mossoró onde tem sal, mas quando o sal é usado como tempero, ele desaparece, já percebeu isso? ou seja, não é fazer as coisas pelos outros para aparecer, em busca de reconhecimento, você sabe o quanto você sofre com isso, e pega essa reflexão gente, no mundo de querer reconhecimento, quanto mais reconhecimento você quiser, menos reconhecimento você terá, porque esse é um problema da sua emoção, então começa a fazer as coisas literalmente para atingir os outros, para que o Senhor seja glorificado através do que você fez, e não para que você seja glorificado, você é o sal, você é a luz, isso diz respeito aos outros, ou seja, a gente não pode privar, olha que eu acho lindo isso pastor Natan, eu e você não podemos privar as pessoas que nos rodeiam, de termos uma presença cristã espiritual, no caso a nossa presença, falando essa linguagem, eu uso uma camisa cinza, dentro das unidades prisionais, está escrito, eu tenho a natureza de Deus, será que essa linguagem é da camisa, ou é a minha linguagem? Será que as pessoas veem isso em mim, ou é só uma frase, aqui atrás da minha camisa? Pessoal, se nós temos uma vida centrada em Cristo, de verdade, a linguagem do reino, de generosidade, alcança as outras pessoas, de uma forma a produzir transformação na vida dessas pessoas, e eu tenho dois pontos para falar para vocês hoje, o primeiro ponto é, como ser generoso na família, veja o que diz em Timóteo, primeiro Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente, é como se estivesse rejeitando, vamos falar na linguagem de hoje, a sua fé é falsa, vou melhorar, ou piorar, dependendo do ponto de vista, você corre o risco de ser um hipócrita, porque a gente não tem sentido viver um evangelho dentro de uma igreja, física ou online, e não ser o reflexo dessa generosidade dentro de casa, desculpa, mas é verdade, ame seu vizinho, lindo, maravilhoso, meu líder de GC pediu, meu pastor pediu minha coordenação, e está todo mundo lá, nunca carregou um, mas está carregando cesta básica, ontem eu estava servindo, aí eu olhei e vi minha vizinha de corpo, Denise, com a nossa filha pequena, Alice carregando cesta básica, e eu me perguntei, Deus, será que eu estou amando essas minhas vizinhas? porque derrotar gigante na frente do exército é fácil, difícil é derrotar o gigante, quando está só você e ele, são os gigantes que se apresentam dentro de casa, para interferir o teu relacionamento familiar, pessoal, há uma necessidade, das pessoas olharem para mim e para você, e saberem quem é Jesus, senão não vai rolar, não vai rolar, alguns exemplos, de como nós podemos ser generosos, linguagem do reino dentro da nossa própria casa, contribua com a arrumação da casa, varra, passe pano, arrume a cama, deixe de cutucar seu esposo que eu vi, lava a roupa, ei, ei, gente, isso é o básico, mas tem gente que só quer ser servido, que evangelho é esse, que quer ser servido e não serve, ei, Deus está falando comigo que eu não lavo roupa, nem vou lavar, mas vou estender, se você prestar atenção, o trabalho é estender, porque lavar você joga tudo, bota sabão, aperta o botão e está lá, e a minha esposa é uma mulher sábia, que é dificular, porque quando ela liga a máquina, ela liga e sai, e ainda ativa o apito, que é para eu ouvir, quando terminou de lavar, e cadê ela, que vai estender, sou eu, e glória a Deus por isso, porque isso é o básico, isso é o básico, ei, filho de Deus, filho de Deus, como é que tu trafega dentro de uma casa, onde tu não faz nada, ser humano, não ajuda em nada, quem está falando isso aqui, é um cara, que teve o primeiro encontro consciente, com Jesus Cristo, aos 15 anos, e a minha casa, onde Nery, você não conhece a minha família, é um monte de atribulado na minha casa, você conhece a minha? lá em casa, a gente não pulou corda, a gente pulava cabo de vassoura, e é verdade, quem já levou uma cabada de vassoura na perna, sabe o quanto dói, quando pega na canela, ah, o Rondinero, você não conhece a minha família, gente, eu já levei pratada de comida, com comida dentro na cara, receba nada, rejeite, aí eu tive uma ideia, eu comecei a gostar de Jesus, eu disse, rapaz, se Jesus faz diferença na minha vida, ele vai fazer diferença na minha vida em casa, olha o esforço que eu fiz, como foi grande, eu acendia, eu apagava, eu limpava, eu sujava com 15 anos, eu derrubava, eu levantava, eu deixei de brigar, adivinha, adivinha o que foi que aconteceu, minha família toda se converteu, porque eu sou bonzinho, sou, não, não, foi só porque eu sem saber dessa pregação, resolvi falar uma linguagem compreensiva, e inspiradora dentro da minha casa, e isso funciona contigo, não adianta falar e não fazer, não adianta você ver as coisas erradas dentro de casa e dizer assim, a Bíblia diz, a Bíblia diz primeiro para ti, a propósito, você ouviu, primeiro foi para você praticar, não foi para você dizer para os outros, viva, de verdade gente, não dá para viver esse marasmo, de não falar essa mesma linguagem, eu quero parar de ser, o crente da igreja, quero ser crente em casa, ore por mim, ore pela Denise também, é sério, eu quero que essa linguagem seja compreendida na minha vida, e que inspire pessoas, eu quero que isso aconteça na sua vida também, e nós temos uma inspiração, mas antes de eu falar da inspiração, deixa eu dizer outra coisa, já pensou que, se cada cônjuge for gentil um com o outro, como vai ser lindo, não vai ver crítica, já prestou atenção, quando um critica, o outro critica, quando um critica, o outro critica, aí vai crítica para lá, crítica para cá, daqui a pouco ninguém presta, e os elogios do namoro, cadê? agora, olha, se eu sirvo a minha esposa, a minha esposa tende a me servir, faz sentido? Tende, porque cada um tem os seus problemas, e se ela me serve, eu sirvo, não vai haver cobrança, gente, isso é o básico, não é perfeição, isso é maturidade, isso é linguagem do reino dentro de casa, pode prestar atenção, você que é casado, quem é casado aqui, dá um tchau para mim aí, pai, a gente não só, eu não sei você, mas a gente não só briga por besteira, é só besteira, e a linguagem do reino, aí, aí os mais espirituais, estão brigando ali, estão no calor da emoção, aí diz assim, vamos orar, aí, quem é que vai orar? aí sou eu, aí ora, o Senhor abençoa essa pessoa, dá juízo a ela, pai, o que é a minha? Uma oração completamente pessoal, e isso acontece, tá? Isso acontece, que tal você fazer uma coisa, que eu, eu estou no processo de exercitar, isso, é assim, se eu fizer isso, a linguagem do reino, está sendo falada na minha casa? tá, se tá, eu posso fazer, se não tá, eu não faço, pronto, é simples, agora é simples, falando, para você conseguir, você depende muito do Espírito Santo de Deus, mas é possível, e a Bíblia nos deixou um exemplo lindo e maravilhoso, para falar sobre isso, o exemplo de José, se talvez você não sabe, eu vou te colocar dentro da história, José, penúltimo filho, queridinho de um papai, os irmãos, família, irmãos, família, sentem inveja dele, e aí, resolve matá-lo, mas um deles chegou e disse assim, Guilherme, ó, vamos, vamos só vender, aí venderam José, os irmãos, os irmãos venderam José, a família, os menos prováveis, de fazer isso com ele, aí José vai para o Egito, você sabe da história, José foi confundido no palácio, e foi para a cadeia, se viu a Deus na cadeia, interpretou sonhos, saiu da cadeia, foi honrado no palácio, virou governador, fome, seca, os irmãos vão pedir comida a quem? A José, o que José faz? Vamos visitar aqui o desfecho da história, lendo Gênesis 45, de 1 a 7, a essa altura, José já não podia mais conter-se, diante de todos os que ali estavam, e gritou, faço sair a todos, assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó, então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder, ou seja, o perdão, ele é anormal, ele deixa a pessoa sem palavras, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora, não se afligem, nem se recrimine por terem me vendido para cá, olha que legal, pois foi para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos, não haverá cultivo nem colheta, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento, José, ele não pagou na mesma moeda, permita dizer uma coisa, José, ele fez um comércio, ele fez um escambo com os irmãos, entenda o que eu vou dizer, ele usou o perdão como moeda de troca, ele entregou o perdão, e recebeu de volta a paz dele, e ele honrou os irmãos, honrou o pai, independente do que tinha acontecido com ele, gente, a linguagem do reino, não é para menino, a linguagem do reino, é para gente grande, é para entender que, a mágoa não é sobre você, é sobre o outro, e o que mais nos afasta, a parte das pessoas, Gabi, é esse tal de, essa tal de mágoa, essa tal de falta de perdão, ou de achar que nós temos os nossos direitos, não, uma milha, caminha duas, pediu a túnica, dá a outra, é estranho, mas as coisas de Deus, não são lógicas, é assim que você, converte a sua família, José podia ter pago, o mal com o mal, pagado o mal com o mal, não pagou, ele podia ser omitido, ele não se omitiu, ele podia ter escravizado os irmãos, ele não fez isso, humanamente, isso seria até justificável, porque fulano fez isso comigo, eu confiei em fulano, fulano fez isso comigo, seria até justificável, mas espiritualmente não é, em uma linguagem do reino, generosa, não é, e eu espero que Deus, esteja agora, te trazendo a memória, algum problema familiar, que você tenha, por falta de perdão, José perdoou o mal, que havia sido feito contra ele, e ele disse assim, sou da família, estamos juntos, entende uma coisa gente, para de querer, de verdade, que a tua família, mude, e se adeque às suas coisas, se adeque à linguagem do reino, Jesus vai mudar você, e a sua família, vai ver essa mudança em você, e aí as coisas serão, melhores, ou menos desafiadoras, eu conheço, muitos pais, aqui na igreja, que vieram, para a igreja, através de seus filhos, e vice-versa, conheço filhos, que vieram para a igreja, através do comportamento, dos pais, igreja, sou filho de pastor, eu tenho muitos, conhecidos, que simplesmente, abandonaram Jesus, e tomaram atitudes, contra os pais, por conta da falta, dessa linguagem, do reino, dentro de casa, prega uma coisa, e vive outra, seu primeiro ministério, é sua família, tem um versículo, um verso, que foi diminuído, que diz assim, abre aspas, eu vejo, uma igreja, que começa, em lares, e em lares, sadios, fecha aspas, isso aqui, vai ser muito melhor, isso aqui, vai ser muito maior, a sua vida, vai ser melhor, e maior, quando você falar, essa linguagem do reino, ou quando, você não precisar, falar nada, e mesmo assim, a linguagem do reino, está sendo revelada, ei meu irmão, minha irmã, nós, celebramos, as estatísticas, números, são métricas, e glória a Deus, por isso, a estatística, é boa, mas a essência, é melhor, ei, nós publicamos, o que fizemos, não ame seu vizinho, especialmente, no campus online, tivemos pessoas, dizendo assim, mas, mas Rondinelli, se a minha mão direita, fizer, que a esquerda, não descubra, ok, glória a Deus, pela sua vida, mas vamos só, ressignificar, esse pensamento, eu não quero, que a sua mão esquerda, revele, ou esconda, eu quero, que você, inspire os outros, a fazer isso também, porque no final, isso se multiplica, de uma forma, sobrenatural, gente, no campus online, pessoas fizeram coisas, em outros estados, sozinhos, e impactaram, outras pessoas, não só, através do que fizeram, mas através, do que postaram, estética, eu tenho certeza, que alguns de vocês, queriam uma foto, hashtag, ame seu vizinho, está tudo certo, faz parte, no final das contas, Deus conhece, o seu coração, não sou eu, Ele sabe, se você quer inspirar, ou se você quer aparecer, estética, a estética é boa, mas a essência é melhor, porque a essência, ela vai fazer, você amar seu vizinho, onde ele estiver, seja lá, quem ele for, precisamos, com amor, com graça, com misericórdia, entender uma coisa, que não, primeiro, a nossa família, depois os outros, primeiro a nossa família, depois, vamos começar, a fazer a coisa, pela nossa família, como nós fazemos, pelos nossos amigos, porque um amigo, um líder, a gente atende, aí me diz uma coisa, como é que seu esposo, sua esposa, seu filho, a sua filha, ou até o seu pai, a sua mãe, vai querer conhecer Jesus, se ele te pede, para fazer uma coisa, dentro de casa, e você troca, por uma vinda, à igreja, não sei, se você percebe, mas nesse contexto, a igreja, está te tirando, da linguagem, do reino, de dentro de casa, ah, mas é a igreja, muito bem, é a igreja, não o senhor, porque você, precisa compreender, que na linguagem, do reino, se você, não há uma igreja, você que está, no campus online, vou falar, uma coisa, para você, graças a Deus, nós temos vencido isso, a cada dia que passa, nós temos tido, mais testemunhos, mas eu quero, te lembrar uma coisa, não seja, a pessoa, que passa o dia, na frente do computador, perdendo tempo, seja a pessoa, que depois de ser, ministrado, pelo Espírito Santo, na frente do computador, volte, e ame a sua família, para que ela, perceba, que aquela, uma hora e vinte, uma hora e meia, ou seja lá, o que for, não foi perda de tempo, foi, o seu, compromisso, com Deus, aí sabe, o que vai acontecer, com você, a tela do computador, vai ser pequena, você vai precisar, comprar uma super televisão, para sua família, assistir, todo o culto, na sala, e cada um, vai fazer parte, de um GC, do campus online, enquanto não tem um campus, na sua cidade, e você também, se José, estivesse vivo, talvez ele chegaria, aqui hoje, e perguntasse assim, na sua casa hoje, você é um peso, ou você é um alívio? Segundo ponto, e último, como ser generoso, na minha esfera de trabalho, na escola, e na faculdade? Não sei qual dos dois, é mais difícil, penso que seja na família, porque a gente se conhece, e quebra o pau, mas ser generoso no trabalho, na escola, na faculdade, como ser generoso? Como ser generoso, olá-se, como? Dê além do que lhe pediram, vai ter hora extra? Não vai, e também não vai ter progresso, na sua vida, porque se você só faz, aquilo que lhe pediram, você é mediano, e uma linguagem do reino, entrega mais, porque eu sou diferente, sim, e entrega mais, muitas vezes, sem reconhecimento, sim, e aí quem é que te sustenta? é Jesus Cristo, eu não estou minimizando a sua dor, eu não estou minimizando, o que fizeram com você, eu estou potencializando, o poder de Deus, para curar a sua dor, entregue mais, você que faz faculdade, ou eventualmente, você que está aqui nesse culto, que ainda, está na escola, uma linguagem do reino, é você, não colar, não pescar, não fazer consultas proibidas, e entrega uma prova, toda em branco, glorificando a Deus, pela sua incompetência, e estude, para depois, fazer a prova, para você passar, porque, quando você, pede uma ajuda, ilícita, tão forte esse nome, você não só está, deturpando a linguagem do reino, na sua vida, mas na vida de outra pessoa, aí vão olhar para você, e vão dizer assim, e é porque é crente, uma desgraça dessa, olha, poucas coisas na vida, são tão ruins, quanto alguém chegar para você, e dizer isso, tu não serve a Jesus, essa não é a linguagem, que Jesus quer que você fale, outra coisa, você quer falar uma linguagem, do reino, na sociedade, chega na hora, aprende uma coisa, 20 horas, é 20 horas, você entende isso, ser pontual, é uma linguagem, do reino, e ser pontual, não é chegar 20 horas, é chegar, 15, 20 minutos, antes você chegar, para você ficar na fila, maravilhoso sim, nós somos uma igreja, que tem uma fila, quer estacionar bem, vem cedo, quer sentar bem, vem cedo, quer falar uma linguagem, do reino, para de marcar lugar, sabe, isso era uma preocupação, que a gente não precisava ter, quando você, guarda um lugar, você está desrespeitando, a pessoa, que você está esperando, porque você está dizendo, para ela assim, continue chegando atrasado, eu te ajudo, eu sustento, a tua incompetência, ok, Rodinelli, problemas acontecem, igreja, acontecem sim ou não, campus online, escreve aí, se problemas acontecem, você também, tome banho, antes do culto, para chegar na hora, sim, problemas acontecem, glória a Deus, pelos problemas, se chegou, não tem lugar na frente, senta atrás, mas, ei pessoal que está aí atrás, vocês estão me ouvindo, está tudo certo, vocês estão sendo abençoados, desde que começou esse culto, glória a Deus, pela vida de vocês, obrigado por participarem, desse momento, hora de querer ser tiete, a unção está em todo esse auditório, a unção perpassa esse auditório, através do campus online, e você quer fazer questão, para sentar na frente, chegue cedo, linguagem do reino, eu vou falar outra coisa também, linguagem do reino, é você ser educado, e esperar o culto terminar, o culto só termina, quando a gente dá tchau, e o nosso tchau, ainda é direcionado por Deus, que é uma benção, eclesiástica, sobre a sua vida, do fundo do nosso coração, e da nossa mente, e do nosso espírito, ninguém está aqui jogando palavra fora não, linguagem do reino, é você respeitar, seja o canal de Deus para as pessoas, e igreja, linguagem do reino, generosidade, olha, fale tanta linguagem do reino, tanta linguagem do reino, tanta linguagem do reino, que quando alguém tiver um problema, vai procurar você, vai procurar você, já viu isso, as pessoas que tem problema, elas procuram um crente, já viu, e glória a Deus, não é uma questão de religião, é porque, na teoria, o crente, ora e fala mais com Jesus, na teoria, vamos para a prática, seja o crente, que vão procurar, quando precisarem, agora não faça, através dessa linguagem deturpada, as pessoas colocarem, todos os crentes, numa sacola, e desacreditarem, do meu Jesus, do seu Jesus, o mandamento, de não tomar, o nome de Deus em vão, não diz respeito a você, e dizer, vala-me Deus, ai meu Deus, Deus me livre, você sabe o que é tomar, o nome de Deus em vão, é você dizer, que o serve, e não serve o de verdade, isso é tomar, o nome de Deus em vão, a linguagem do reino, é as pessoas olharem para mim, e para você, e elas verem, Jesus Cristo, o Nazareno, Isaías 6,8, ele disse, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei, quem irá por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me, envia-me, esse envio é todo dia, o envio não foi ontem não, o envio é hoje, o envio é amanhã, o envio é depois de amanhã, uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, teu chamado não é uma plataforma não, pode até ser que seja, mas não se limite a isso, o teu chamado é onde você está, o teu trabalho, ele pode ser um meio de vida, mas ele é o teu chamado, ele é uma missão de vida, Deus te colocou ali, não foi para as pessoas procurarem projetos, processos, desenvolvimento, isso ou aquilo não, Deus te colocou ali, para você glorificar o nome dele, e através do seu trabalho, você trazer pessoas para ele, aí às vezes você não trabalha direito, porque você está orando, até você assumir o seu chamado, assume o teu chamado hoje, eis-me aqui, envia-me, assume o teu chamado na tua escola, assume o teu chamado na faculdade, assume o teu chamado no ônibus, assume o teu chamado no trânsito, assume o teu chamado dentro de casa, assume o teu chamado dentro de um banco, assume o teu chamado onde você estiver, assume o teu chamado no Instagram, assume o teu chamado no TikTok, toque, assume o teu chamado linguagem do reino que você não seja confundido em nome de Jesus eu quero orar por vocês para encerrar esse culto quero que vocês fiquem de pé você também no campus online continua conosco conectados no Espírito Santo vamos encerrar com uma ministração acerca daquilo que nós precisamos para a linguagem do reino ser evidente em nossas vidas eu sou livre eu sou livre nada além do sangue nada além do sangue de Jesus Jesus Deus que nos leva nos pecados que nos traz esta oração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus tudo bem tudo bem eu quero isso pra minha vida o que que está faltando será hein porque que você sabe que é pra falar a linguagem do reino em casa em todo canto veja eu quero eu quero ministro eu quero ministro por Jesus por Jesus Cristo por Jesus Cristo por Jesus Cristo eu quero anten